Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui pra gravar mais um vídeo juntos e dessa vez é quem é mais provável de... Aí eu vou falar algumas situações e a gente vai levantar a plaquinha. Então, Ricardo e Camila, e tem que ser sincero, tá? E vamos começar. Gente, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, também vou deixar aqui embaixo o Instagram da nossa empresa de empadão, se vocês quiserem fazer pedido, forem aqui do Rio de Janeiro, tá bom? E vamos começar. Aqui, vamos lá. Quem é mais provável de chegar atrasado? Muito, muito. As pessoas chegam cedo demais nas coisas que marcam. Eu me arrumo, arrumo as meninas e fico esperando. Tem gente que marca as oito e chega oito. É, pois é, eu sou muito certinha com horário, muito. Desde que eu me entendo por gente, eu sou muito responsável. Eu realmente só deixei de ser mais pontual depois que eu tive as meninas, porque é difícil sair no horário com criança. A gente sempre tem um imprevisto, você sabe. Você? É, mas eu sou muito certinha com horário, eu não detesto me atrasar. Às vezes eu tô, assim, um minuto pra chegar no médico, tô no elevador, já me dá nervoso. Também, fico muito nervoso quando eu tô atrasado. Brincada não, brincada, meu Deus do céu. Ele tá nem aí? É, ó, quem é mais provável de perder dinheiro na rua? Não, amor. Você. Por que não? Você perdeu várias vezes, amor. Você bota as coisas no bolso e tira, sabe, olha, a gente uma vez, não é só dinheiro não. Quando a gente comprou aquele ingresso do cinema, que eu nunca vou esquecer, a gente namorava, é o nosso único dinheiro na vida. A gente passou a uma estreia de um filme que eu nem lembro qual filme. É, a fila nunca esqueceu na vida. Lembra qual filme? Não, eu não lembro do filme porque eu não assisti, porque a gente ficou horas na fila, o único dinheiro que a gente tinha, e quando chegou lá ele tinha perdido, porque coloca a mão no bolso, tira a mão do bolso e deixa tudo cair. Bilhete de cinema não tem nada a ver com... E por que você acha que sou eu? Porque você é... Ah? É, você... Eu não tenho justificativa. Não, bilhete de cinema não tem nada a ver com dinheiro. Eu não tenho justificativa, eu não perco dinheiro. Eu não entendo dinheiro na carteira. Isso é verdade, porque eu não ando com dinheiro. Quem é mais provável de esquecer datas especiais? Ah, vai, ué. É, eu não sei. Depende do especial. É, eu vou dizer Ricardo, mas eu não costumo esquecer não. Mas... Não esqueço nada de datas especiais. É, mas eu muito menos. Assim, se tivesse que botar um dos dois, seria ele. Né? Vou aceitar essa. Eu vou decubar essa. Quem é mais provável de ficar irritado com bobeira? Não só com bobeira. É, porque é difícil, tá, gente? Vocês pensam que ele é assim, maravilhoso, engraçadinho? Ele é muito irritante. Eu não faço nada. Mas é muito irritante. Fora. De novo. É, só pra vocês saberem, né? Esse negócio de chegar atrasado, isso é uma das coisas que mais me irrita nele. Porque ele é muito devagar pra realizar tudo, tudo. Gente, eu juro, às vezes eu tô saindo de casa. Por exemplo, a gente morava lá no apartamento. Aí, a gente saía junto na porta de casa. Ele tava aqui coladinho comigo. Eu chegava no elevador e ele não saía. Eu pensei, gente, não é possível que ele é abduzido na saída de casa. E ele não sai, não. Ele fica ali. E quando chega no local, ele esqueceu alguma coisa. É ou não é? Não. Eu esqueci o quê? Sim, você esquece tudo. É difícil. Mentira. Aí são essas pequenas coisinhas, né? Que a gente é sempre louca, né? Vocês vão se identificar. Só isso que eu sinto, só com isso. Vocês vão se identificar. Só com isso, que eu sinto. Quem faz mais drama? Ele faz muito drama. Eu faço. Eu faço, verdade. Ele é... Olha, ele é... Eu falo que ele é mimado. Não. Eu sou mimado. Ele é mimado. Faço drama, sim. Tem que valorizar, né? É, ele... Nossa. Ele faz drama com tudo. Pra realizar as coisas. Pra... É... Dodói. Nossa. Ah, não. As minhas dores são minhas dores. As dores são doídas. Eu curto minhas dores. Eu curto as coisas que eu faço. Entendeu? Ele é mais dramático do que eu. Eu sou mais emotiva. Mas ele é dramático. Muito. É... Quem compra mais coisas inúteis? Boa. Tem um vezes cinco aqui, não? Pra botar do lado? Meu sogro fala que... Tudo é vida pra mim. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Eu compro descascador de batata e... Né? Tudo que é... Nossa. Tudo. Eu adoro uma muamba, cara. Me solta no Saara que eu fico doida. Pra mim, é aniversário perfeito. Me joga no Saara, me dá um dinheiro. Né? Exato. É... Quem é mais provável de rir das suas próprias piadas? Ah, eu achei que era eu. Ah, eu... Eu rir das minhas piadas. Mas você fica escutando as minhas piadas. Às vezes eu faço uma piada no próprio áudio e você fica... Para de se escutar. Não, você escuta seus próprios áudios o tempo inteiro, que é uma coisa que não dá pra... Não faz sentido nenhum. Vocês escutam seus áudios, gente? Eu escuto sempre. O áudio de 3 minutos, ela manda... Ela dá 3 minutos pra mandar o áudio, mas 3 minutos pra ouvir o áudio. É porque eu quero saber se eu... Se eu mandei um áudio de 3 minutos, é porque é alguma coisa importante. Aí eu quero saber se o que eu falei ali... Com o Dizel, você tem que completar com alguma coisa. Com o áudio de 3 minutos. Não tem? Mas eu sou uma pessoa que... Sou comunicativa. Eu sou clara e direta. Eu já gosto de mandar o áudio de 4 minutos pra ela, pra eu ficar 4 minutos sem fazer nada. Não, mas eu tenho uma queixa. 4 minutos pra olhar outra coisa na internet. Eu já falei com o Ricardo que ele manda áudio de 4 minutos. Às vezes a gente tá conversando, ele manda... Eu falo pra ele que eu prefiro que ele mande 4 de 1 minuto, porque eu posso ir escutando. Porque eu acho que quando o áudio é muito longo, a conversa não flui. Porque ele fica muito tempo mandando áudio, eu fico muito tempo escutando áudio, até eu responder... A pessoa manda áudio de 1 minuto em 1 minuto, eu vou ficar sempre lido. Não, vai soltando, vai com o dedinho frouxo. Mas eu vou ficar sempre lido, a conversa, entendeu? Ah, é? 4 minutos, aí enquanto você tá... Até você ficar azulzinho, você lê... Então é tática. Eu tô vendo notícia de futebol, tô vendo coisa, entendeu? Entendi, entendi. É tática. É tática pra se livrar. Então é bom saber. Quem é mais provável de ser preso? Não. Não que eu vá fazer alguma coisa errada, eu sou muito certinha. Não. Você é certinha, sim, lógico. Mas você é burladora de regras e procedimentos. É porque ele é muito de regra. Cara, ele vai fazer um bolo, ele segue a receita. Ele mede, ele pesa. A única coisa que eu peso e meço são as coisas do empadão, porque eu tenho que padronizar. Mas você pega uma receita de um bolo, você faz. Ah, é muito fácil, porque eu faço um bolo sempre, né? Mas a gente faz. Não, mas ele lê manual. Chega as coisas, ele fica lendo manual. Cara, você recebe um negócio, você comprou um negócio, chega o negócio na tua casa. Pra você montar. Pô, tem um manual ali? Alguém perdeu tempo fazendo um manual. Não foi à toa. O cara não... Não, no máximo eu boto no YouTube alguém montando. Eu não tenho paciência. Aí o tempo que tá fazendo o negócio lá, eu já vi um vídeo, já tô metendo a mão e no final ele termina de aparafusar. Não, perceba. E diz que foi ele que montou. Eu sou todo doutrinado a seguir procedimentos. Então, eu sigo procedimento em tudo. Tudo que tiver procedimento, tiver manual, eu vou ser by the book. Nossa, falou segurança do trabalho. Quem é mais provável de cometer uma gafe em um passeio? Ricardo. Nossa, o Ricardo comete cada mico. Ele não sabe o que falar. Ele é muito... Ai, me dizer, cada uma. A gente morre de rico as respostas dele. Cara, eu tenho que responder quando alguém me perguntou alguma coisa. Só que às vezes a resposta não tá na ponta da língua. Não, ele comete gafe, assim. Ele comenta de alguma coisa e... Criticando alguma coisa e a pessoa é ligada àquilo. Né? Ele sempre, sempre, direto. Tipo, ai, eu detesto esse nome. A pessoa, ai, meu filho, esse jogador. Ele sempre, acontece sempre isso. Quem é mais provável de contar um segredo? Sou muito fofoqueira. Nem, não, não sou fofoqueira. Não sou fofoqueira. Melhorei bastante. Ele é muito fifi. Não, já fui mais. É fifi, é fifi. Não sei se você quer saber das coisas da vida da alheia e me pergunta, eu nunca sou sabendo de nada. Eu não corro atrás de coisa. Mas ele quer saber de tudo. Quero saber. Mas não sou ligado a grupos de WhatsApp, não fico assim, quero saber alguma coisa sobre alguém. Não, eu fico. Não, eu fico, tipo, quero aí, cacaraca. Não tem justificativa. Não fico sabendo. Mas quando eu sei, eu conto. Esse é fato. Gente, não contem. Não contem pra mim, porque eu não vou correr atrás. Mas se essa informação chegar em mim, ela não para. Ele é demais, gente. Não confia, não. Você fala, você fala. Isso é verdade. A não ser quando a coisa é muito, muito, muito importante. Aí eu fico, eu conto, mas com dó. Ele conta e fala assim, não, gente, eu contei. Quem é mais provável de beber até cair? Nunca aconteceu. Porra! Nunca aconteceu. Essa semana, não. É. Gente, Ricardo, ele acha que o mundo vai acabar. Sempre. Ele acha assim, hoje o mundo vai acabar. O que? Pra quem trabalha embarcado tem esse problema. Não, amor, pelo amor de Deus. Você trabalha desde que você nasceu. Você é assim. Não, eu sabia que ia trabalhar embarcado. Eu sabia que ia perder alguns dias da minha vida sem poder fazer as coisas que eu gosto. Ele é assim. Aí eu já comecei desde pequeno fazendo... Ele só dorme porque o corpo precisa de descanso. Porque senão ele nem dormia. Porque assim, ele tem que aproveitar a vida. Tem que... Porque eu perco metade da minha vida. Então, desde sempre eu já sabia que ia trabalhar embarcado. Desde os 14 anos. Aí eu comecei já a viver intensamente pra poder compensar. A dina, a mãe dele já passou mal do caso. Com essa... Essa intensidade dele. É... Quem é mais provável de ficar uma semana sem banho? Nunca fiquei. Acho que no máximo... Não, eu fui por... Eu tomo banho todo dia. Fato. Fato. Não, fadão. É fato hoje, sim. Fato. Banho todo dia. Fato. Fato. Mas eu tomo banho todo dia. Mas... Eu já fui pra lugares muito frios. E que eu não tinha suado naquele dia. E eu tava sozinho, assim. Não tava mesmo. Não vou lhe usar, né? Não vou lhe usar. Não vou lhe dar deitado ao lado dela. Então, era eu com eu. Eu com eu dá pra torar. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Não é uma semana, não. Uma semana, não. Dois dias no máximo. Acho que o tempo foi três, amor. No mínimo. Não, não. Dois dias, não. Tá bom. Quem é mais provável de ignorar o telefone ama da mãe? Tudinha. Eu me ignoro. Meu celular fica o tempo todo silencioso. Eu odeio o telefone. Tadinha da minha sogra. Odeio a notificação. Odeio o toque. Odeio coisa. Porque a pessoa tá fazendo alguma coisa. Tá dormindo, tá descansando. Quando eu tô em casa de folga, eu tô sem compromisso. Então, às vezes eu tô dormindo. O telefone fica tocando notificação o tempo inteiro. Mensagem. Cartê justificativo. Ignorar. Ignorar. Ligação da mãe. É pecado. Acabou. Eu nunca ignorei a ligação da minha mãe. Mas toca e eu não vejo. Não. Acabou. Nunca ignorei. Eu já ignorei a ligação da minha mãe? Ingradeira. Nunca ignorei. Não dormia? Não. Tinha já? O que? Já assim. Não. Eu só tava dormindo e aí não via. Passou batida. Mãe é. Mentira. Jamais. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Quem é mais provável de dormir no meio do filme? Não. Mentira. Mô? Eu não durmo no meio do filme. Você até embargou a voz aí porque tu sabe. Eu não durmo nunca dormi vendo o filme. Mô, você começa a roncar. Eu durmo no meio. Depois que ela dormiu. Ela dormiu, eu vou ver o filme sozinha? Não, eu durmo. Não, mais ou menos. Eu, eu, tá. Mais eu do que ele. Mas você dorme. É ou não é? Quem sou eu? É. É, mais ou menos. Eu sou mais. Eu tenho dormido sempre. É, eu tenho dormido sempre. Mas... Ele mata isso. Mas ele tem dormido. Ele dorme também. Eu escuto ronco, eu olho pra ele e tá dormindo. Ronco? É. Não, não, não. Não, ele não costuma roncar, mas assim, ele dá aquelas... Ressonadinhas, mas já ressona... É, uma assim, na... Na noite toda. Vamos lá. Quem é mais provável de deixar o celular cair na privada? Eu acho que sou eu, porque coloca a calça no bolso de trás. Já até aconteceu isso comigo. Mas eu não uso o celular no banheiro. Eu também não. Cada pessoa passa vida no banheiro no celular. É muito bom. Eu não. Eu não tenho esse hábito. É o momento que eu tenho de ficar jogando o meu Clash Royale tranquilo. Tranquilo. Ninguém me incomoda. Ninguém me incomoda. Hã? Você no banheiro? Não, no banheiro você não incomoda, não. Só no banheiro. Eu não tenho esse hábito, não. Mas o meu é mais por estar com o celular na calça e tal. Ele usa o celular, mas ele tá tampando o local que vai cair o celular. E... Deixa eu ver. Eu meio que embaralhei aqui, ó. Acho que é a última. Quem é mais provável de perder a chave de casa? Inclusive... Ricardo, eu nem tenho essa chave de casa. Não tenho, mas eu... Espero que o meu tio assista esse vídeo. Meu tio Ricardo. Eu, quando fui trabalhar em Macaé, morei um tempo lá na casa do meu tio. E eu perdi a chave dele uma vez. E meu tio é muito metódico. Meu tio tem um lugar pra botar as coisas exatamente pra não esquecer, pra não perder. E, nossa, ele ficava comigo, bem furioso comigo. E falava, tem que ter um lugar pra você botar suas coisas direitinho e tal. Eu nunca tive um lugar pra botar as coisas. Ricardo, é muito valenteiro. Mas eu nunca mais perdi a chave dele. Porque depois também eu fui morar no outro apartamento da empresa e... É... Não pude ter a oportunidade mais de perder a chave dele, mas... Mas e da tua casa também? Nunca perdi. Teus pais? Não, nunca perdi. Eu acho que perdeu sim. Tô pai já falou isso. Não, não. Aqui de casa... Ele não tem a chave de casa. Não tem a chave de casa. Não tem. Ele quando... Ele não vai à volta do trabalho, né? Como uma pessoa normal. Ele desembarca. Não, eu digo que não tem... A rotina comum, assim, de trabalho diário. De ir e voltar. Então, quando ele desembarca, a gente tá em casa. E, né? Ele vai embora. Então, ele não... Ele não leva a chave de casa. Então, ele nem tem. Até mesmo quando eu saio pra jogar futebol, saio pra fazer as coisas, eu não levo a chave. É. Muito difícil. Ele não leva a chave de casa, não. Então, eu não tenho mais essa possibilidade. Posso acabar. Verdade. Porque acabou a possibilidade disso acontecer. Porque com 30, quase 40 anos... Quase 40 anos. 37. Prestes a fazer 38. Mas com 37 ainda. É. Ele já vai fazer 38. Eu não sei nem que dia que eu vou postar esse vídeo, mas vai ser na portinha de fazer 38. Nossa, conheci esse rapaz com 19 aninhos. A gente tem quase 20 anos, hein? Cabelo preto. Logo, logo, teu cabelo vai estar assim, mas de branco. Porra, tá quase branco, né? Aqui na luz, aqui acaba ficando diferente. Mas... Muito tempo, hein? Quase 20 anos. Eu também era um broto. Continua sendo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Foi divertido pra gente. Não se esqueçam de comentar, interagir com a gente, darem sugestões de vídeo. Que agora a gente tá querendo fazer vídeos... Assim, mas... A gente queria fazer um vídeo incluindo as meninas também. É, vamos gravar. Se vocês tiverem alguma dica, alguma... É, eu vou ver se eu gravo com as meninas. E algumas dinâmicas, algumas coisinhas assim, né? Divertidas. É. Intercalar com os vlogs, que também são bem legais. Mostrar um pouquinho da nossa rotina. E abastecer o nosso canal com bastante conteúdo legal da nossa família. Podia fazer um quiz parecido com isso que nós fizemos eu e você. Como é só com as meninas. Quando eu estiver embarcado agora. Faz um com elas. Sim, sim, é. Bola umas perguntas, assim, da família. Algumas perguntas, assim, pra saber qual é a... Você me ajuda. Me manda algumas... Qual é a percepção delas em relação à família. Talvez seja alguma coisa que a Helena consiga entender, né? Consiga fazer certinho, porque... Pra ficar mais legal. Sim. Coisas mais tranquilos dela entender. A Alice já é mais sabidona. E gravar, de repente, algum vídeo com a Alice de perguntas. Perguntas pra cada uma. As mesmas perguntas, talvez, separadas, né? Isso, eu vou pegar ela separada. Seria legal ver o que elas vão pensar na hora. As crianças, elas são muito espontâneas, né? Então, assim... É, às vezes, não seria nem aquela resposta. Mas é o que vem na cabeça naquele momento. E fica legal de saber o que elas pensam. Separadas e ilegal. Com a mesma pergunta, elas separadas. E depois você posta dividida até elas, assim. Sim. É, show. Eu quero ver eu saber fazer essa edição. Ah, mas você aprende. É, eu tô, nossa, tô me esforçando muito pra fazer as edições, gente. Às vezes, é uma coisa super básica, mas que eu fiquei horas ali pra fazer, pra fazer uma coisinha divertida e legal. Mas é isso aí. A gente vai se desafiando. E é isso, gente. Vou encerrar. A gente fala demais. E... Como eu falei, não deixem de interagir, tá bom? Comentar aqui embaixo. E... Seguir o canal, se vocês já não seguem. De repente, caiu aqui de paraquedas. Ou então já assiste a gente, mas não é inscrito ainda. E também me seguir lá no Instagram. Porque no Instagram eu costumo postar bem o nosso dia a dia. Um pouco mais dinâmico. Às vezes eu esqueço que se eu tô gravando o vlog, eu não consigo nunca fazer, assim, uma divisão muito certinha. Mas eu tento sempre postar lá no Instagram. E o Instagram acaba sendo mais vida ao vivo. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.